É o autêntico, falou vagabundo, funk consciente, dessa maneira ó Vai segurando a revolta, a favela de volta mexendo com a mente Presta atenção na proposta que essa é a amostra do nosso funk consciente E se tu gosta encosta que vamos falar sobre a realidade carente Onde é a mãe que chora e o filho que implora sem eu não descarrega o pente Quem já foi da madrugada trampou na calada sabe as caminhadas de cor Quando o coração dispara os cana grita para só Deus pra tirar do B.O Se a loja tá moiada cavetaram os caras só que não acharam o meu cor Antes levar as paradas do que um quebrada pra dentro de um lugar pior Dificuldade nas casas desestruturada, família de gente ausente Todo mundo tem problema mas só que o dilema pra pobre é tudo diferente De longe o crime alimenta o subconsciente daquele menor inocente E só quer se levantar e uma loira pra andar numa moto de motopotente Tá de coração e alma nunca deixou falha e sempre raciocina o que faz Tem atitude isolada e o objetivo no crime é sempre aprender mais Não gosta de carteirada sabe que quem fala muito pouco faz Mais uma segunda braba e ele na bala em busca de conta reais E pare e reflita e tome muito cuidado Só analisa pra não dar passos precipitados Noites sombrias e o certo procuro errado Tu tá pisando na roga que é campo minado Tu tá pisando na praça que é campo minado Cuidado, cuidado Tu tá pisando nos tubos que é campo minado Cuidado Pare e reflita e tome muito cuidado Só analisa pra não dar passos precipitados Noites sombrias e o certo procuro errado Tu tá pisando na roga que é campo minado Cuidado, cuidado Tu tá pisando nos tubos que é campo minado Só respeita, João Mais ou menos assim, ó É o moleque que tá filmando a pente com o CEA em respeito, ó Como eu vou explicar pra sua mãe O que aconteceu com você Sua filha doida pra ver o pai Sem saber que nunca mais vai te ver Como eu vou explicar pra sua mãe O que aconteceu com você Sua filha doida pra ver o pai Sem saber que nunca mais vai te ver Um pequeno fruto de Deus Que ainda estava se desenvolvendo Tinha sua mãezinha querida Seu irmão, sua filha, sua batalha, sua vida Se ele precisa de você Vai com ele, mas a saudade fica Que ele possa devolver Em forma de consolação Conforte o coração da sua família Difícil mesmo vai ser Sua mãe aceita toda essa perca Vendo o caixão descer Tendo a imagem do seu lindo sorriso na cabeça Bate terra na madeira Bate palma em homenagem Bate a saudade Hoje a quebrada tá escura Lá no céu brilha Sua estrela visando a liberdade De uma alma que se desprendeu De um mundo cercado pela maldade Aquele que Deus tirou das trevas Negos é a descança em paz Essa em sua homenagem Como eu vou explicar pra sua mãe O que aconteceu com você Sua filha doida pra ver o pai Sem saber que nunca mais vai te ver Como eu vou explicar pra sua mãe O que aconteceu com você Sua filha doida pra ver o pai Sem saber que nunca mais vai te ver E te ter, e te ver, e te ter, e te ver Chega-me no SP